Escrevia um belo dia Sebastião da Gama Poeta sem margem e de todas as vontades que iriam mudar Na voz de Camões E mudaram-se mesmo as coisas, os tempos, as vontades As coisas simples atingiam a dimensão do novo Do diferente, do sonho por onde era necessário ir Era a nova música portuguesa que chegava Através de Maio, das cantigas do Maio E de um trovador português tão simples Que até se chamava Zeca Eu fui ver a minha hora Lá para os bairros do jardim Eu fui ver a minha hora Lá para os bairros do jardim Dá-lhe uma rosa encarnada Para sempre lembrar de mim Dá-lhe uma rosa encarnada Para sempre lembrar de mim Ai, o Maduro Maio, quem te pintou Quem te procurou e canto nunca te amou Real, meu sol, lá no sul E uma lua vinha velada este amor Bem ao mais cinto E uma assentada que eu pago já Do branco ou tinto Se houver uns tem que eu fico por cá Se tem má pinta Dá-lhe uma pinta e põe no andar De espada a cinta Já creio que a rei daquele alemã E não me obriguei a ir para a lua gritar E é só tempo de me levar a trouxa e zerbar Aprenda a nadar, companheiro Aprenda a nadar, companheiro Que a maré se vai levantar Que a maré se vai levantar Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui Maré alta Estou andando por nevas de França Pela viela da esperança Sempre de mudança Tirando o meu salário Não foi por vontade nem por gosto Que deixei a minha terra Entre a uva e o mosto Fica sempre tudo neste pé Eles não sabem que o sonho É uma constante de vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Em que me sento e descanso Como este ribeiro manso Em serenos sobressaltos Eu canto para ti o mês de baixa O mês de morte e crescimento Tomei o meu amigo Como um cristal partindo-se Pongente No fundo de melória a perturbar Adeus tristeza até depois Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Amélia dos olhos doces Ganha que te trouxe Grávida de esperança Um gosto de flor na boca Na pele e na roupa Perfumes de esperança Cabelos de viú Cabelos de chuvas Amados apenas E pões quantas vezes Nunca se não morres Os homens que dormem Os homens que dormem Contigo na casa Terras da lua cheia Cidades do sol voente De torres de muitos ventos Sinais dos medos da gente De linda se vai à fonte De amor à cura dos sonhos Navegar-me, navegar-me, só a minha treina Verde-me, colar no teu corpo, o meu cantor E cada vez tem que ficar, ir ao comigo, dar O barco vai de saída E agora vou de partida A cara perdo lembra-te de mim, ó meu amor De mim nesta aventura Para lá da loucura, para lá do conforto Navegar, navegar-me, só a minha cana Verde-me, colar no teu corpo, o meu cantor E cada vez tem que ficar, ir ao comigo, dar Com a minha cana, verde-me, colar no teu corpo A minha cana, verde-me, colar no teu corpo, o meu cantor A minha cana, verde-me, colar no teu corpo, o meu cantor